Fala aí galera, mais um vídeo do Dark Souls 3, e hoje eu vou enfrentar meu terceiro boss. Opa, foi seco. Bom, o problema é que esse boss não é pra ser enfrentado agora, eu acredito que eu pulei muita parte do jogo antes de enfrentar ele. Eu não evoluí meu personagem de maneira adequada, ele tá bem fraco, tá muito fraco, tanto que não tem nada de vida mais do que o base que tem no começo do jogo. E a arma tá limpa, tá totalmente limpa essa espada. Meu maior desafio vai ser esse e os problemas técnicos, né, que topou um pequeno problema técnico no braço, mas com vontade de não passar, vamos jogar aí, vamos lá. Bom, começou, vamo lá. O guarda é que eu tô usando e ela não tem nada demais, ela tá limpa, limpa, limpa. Eu cheguei ela e tô usando, vamo lá. Tem o Backstead. Aproveitar pra recuperar. Tem a roupa também, não tem nada demais, tá tudo limpa, tudo limpa. Faleci. Bom, dois boss, dois boss mesmo, parece. O maior problema é que meu personagem tá muito fraco pra enfrentar esse tipo de boss. Mas não tem problema, vou continuar assim mesmo. É minha décima terceira vez, décima quinta vez, faz muito tempo, muito tempo tentando matar esse boss. Cobri muita coisa sobre ele também. Agora eu troquei de arma, tô usando esse machado, eu só consigo usar ele segurando com as duas mãos. E ele é muito mais forte que a última espada que eu tava usando. Esse boss funciona da seguinte maneira, ele vem sozinho no começo e depois ele chama um aliado que fica tentando me matar também, dois contra um. Só que depois de mais um tempo, nasce um terceiro boss, que tem os olhos vermelhos. E esse boss, ele bate tanto em mim quanto neles, nos outros dois. E essa é uma oportunidade grande pra mim. Dá pra fazer um dois contra dois, ou dependendo da estratégia eu consigo destruir o boss principal. Ah, ele nasceu lá no fundo. Tão lutando. O de olho vermelho e o outro, e o segundo boss. Enquanto o primeiro tá me agredindo aqui. Apertei dois backstab nele já. Enquanto os cara tá... Ah, agora o cara venceu o meu... o de olho vermelho. E eu quase morri. Muita sorte. Apertei nada, a estratégia né. Agora eu me recupero. E mantenho distância até meu parceiro de olho vermelho nascer. Ele nasceu. Aproveita... Ah, agora ele tá vindo atrás de mim, né. Ele é muito burro, né. Enquanto os outros estão tentando agredir ele. Eu vou no principal de novo. Mais um backstab. Vou deixar ele respirar, né. E é isso aí, facinho. É um boss muito difícil, foi muito tempo tentando matar ele, mas... Até que enfim foi. Bom, agora daí a segunda fase dele. Ele... É um... Virou um boss só. Se torna um boss só. Só que a... Espada dele fica pegando fogo e... Segue um rastro de chama. Tanca muito mais dano. Não sei se dá pra observar o rastro de chama que faz. Nossa, quase morri. Cada ataque dele vai formando um rastro de chama. E alguns ataques são fatais, matam em um hit só mesmo. Nossa, 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 nossa. Vou pegar essa distância. Ó, esse é um dos ataques fatais. Muita paciência, muita paciência. Estratégia. Tem que tomar cuidado mesmo pra não vacilir e eu morro aqui. Eu já havia chegado umas... Dez vezes nesse... Nessa segunda fase, só que... Nunca fui bem sucedido, é muito difícil. Eu tô num nível... Num nível do jogo muito baixo. Meu personagem tá bem fraco mesmo. Faz ficar muito mais difícil. Minha arma não tá... Não tem... Nada de bom também. Ela tá bem... Tá limpinha. Acabou meus Estus Flask. Tem... 30% de vida. Arranquei muito dano dele. Quase lá, quase lá. Vai. Nossa. Isso aí. Morreu, finalmente. Valeu galera pra esse meu vídeo. E até a próxima.